Eu quero só ver se você zoou, vai Viu, zoou o que? Não, você não zoou, não Não, não Ai, eu sei, zoou Não, nossa, cara Não Ai, faz Não, não Chapou, mano Mano, muitos pedidos, muitos pedidos Eu me vinguei Tá aqui minha trollagem Não, Chapou, deixa eu tirar Olha meu olho Não Chapou Não, não Não, não Vai, deixa eu tirar Chapou, não Deixa eu terminar de tirar Em nome de todos os trollagens que o Rodrigo fez comigo todo esse tempo Não, Chapou Eu me deixo lá, vingada Vingada Eu me vinguei, caralho Nossa, eu não sabia Não, você não sabia, mano Olha, olha gente Vou até chorar, mano Tô até chorando Não, calma aí, Chapou, deixa eu ver Dá o papel Chapou, velho Olha o que você fez, mano Olha as ideias do bagulho, mano Não, olha o que você fez Uhul 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 Não, olha, não, não Não, não Não, mancada Não, mancada Não, olha Eu não sabia que era isso Não, mancada Foi mancada, sei Foi mancada Não Olha a manhã Olha a manhã Vai sair Não, é, mano Não, mancada Vai, vai, vai Ai, meu Deus Mancada Compartilha aí, pelo menos Não, mano Não Ai, meu Deus Ai, eu vou Ai, eu vou Ai, eu vou